Salve galera do canal, que é jogo da segunda fase do torneio de Jundiaí Dia 27 de novembro de 2020, Baianinho de Mauá e Lucas de Limeira Galera, essa é a primeira partida, que coisa já está meio feia para o Lucas aqui, o Baianinho Já matou, ficou com duas bolas só e dá uma encostadinha um pouquinho para o Diego, obrigado Aí O Baianinho vai tentar pegar duas tabelas no 8 para empurrar em cima do 10 Foi direto, tirou o 5 e o 7, deixou o 8 passando, o 10 dentro da boca Aqui só se o Lucas arrancar esse 10 daí, se não conseguir arrancar, ele vai ter que tentar arrancar esse 10 aí, senão É 1 a 0, Baianinho de Mauá Ele jogou certo, ele só tinha que ter tirado a bola, não matado Mas e as dele, ele precisa matar, se a caçapa estiver aqui, não tem como matar dele É galera, já aproveita o intervalo aí, passa aí, deixa seu like Que às vezes isso daqui é mais rápido que inteiro de pobre Porque eu demorei para pegar o celular aqui, ele já estava no meio da primeira partida Olha só como é que está, as bolas pares E aqui o jogo é sem o castigo no final, hein galera Para o ímpar, rega suja sem o castigo Dá bom ver da força do Lucas, dá para ele trancar a parada, hein gente Rapaz, pode ser, pode acontecer no Baianinho, nem dar a tacada aqui, hein Se ele conseguir, se ele conseguir matar esse 2 aí, ele já executa para lá, né Ele vai no 8 primeiro, mas eu já ia nesse 2 aqui Olha lá Por isso que eu já ia nesse 2, porque ele não ia dar conta aqui E as bolas do Baianinho só tem essa bola, bola 15 que está ruim Jogada boa do Lucas aí, gente É Lucas, né O Baianinho vai tentar matar esse 3 mexendo o 15 Olha lá Mexeu no 15, eu vou falar para você Tem grande chance do Lucas nem jogar mais essa partida aqui, viu gente Está tudo aberto? É mesmo Olha lá Aqui o Lucas já vai ter que começar a rezar já Para poder jogar de novo, viu Já vai ter que acender umas 2, 3 velas É, mas já se descer muito ele prepara o 13 por meio A medida do cara vai ser o 15 Parece que ensinou o Baianinho Porque toda jogada que ele fala Eu já conheço Eu já conheço a fera Aqui é Baianinho de Mauá, o homem é um show no Paroim, não tem jeito E aqui se o Baianinho trancar Aqui não vai dar nem 5 minutos de vídeo, viu gente Acabou passando um pouco Mas está bom ainda Ele matar o 9, ele para na cara do 7 É, galera Aqui o Lucas já tem que acender uma vela mesmo Porque não tem jeito Não, o Baianinho não é assim O Lucas escapou aqui, né Vamos ver o que é que é que é que é O Lucas não pode mexer no 7 do Baianinho Ai, 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 ai Repicou no 7 do Baianinho, veio descolar o 2 Meu Deus do céu É, galera, vamos ter emoção Aqui nós vamos para a nega O Baianinho passou um 7 bom para o fundo aqui Bola que o Baianinho não costuma errar, hein, galera É, galera, vamos ter emoção Lembrando aí, aproveita aí Passa daí, deixa seu like No novo canal do Vagnão por enquanto, beleza? Lives do Vagnão Araraquara Agora é Baianinho de maior que estoura Vê se ele dá sorte no estouro, olha aí Já caiu, mano, já caiu, mas não estouro Se o Baianinho conseguir ver uma para matar aí O Baianinho só está enroscado com essa azul aqui no meio As outras bolsas estão abertas E aqui, gente, estou filmando na mão Porque tem muita gente para colocar o tripé Aqui é meio complicado O que é isso? Chega até sair fumaça da casa É um cavalo Aqui agora o Baianinho vai ter que arrumar um jeito De mexer nessa bola 10 Está colada no 15 aqui Ih, rapaz, o Baianinho não conseguiu segurar Não conseguiu segurar essa bola para preparar o 2 Vai jogar colando o 11 do Lucas Lucas O Lucas mexeu no 10 lá, mas não, vai continuar Olha lá, o Baianinho acho que já vai O Baianinho acho que já vai nesse 6 Empurrando o 10 lá Olha lá Olha lá, já mexeu no 10 O 10 agora já passa para essa caçapa O Baianinho só não deu sorte Porque essa bola 2 não passou Aqui, se o 2 passa para o meio aqui O Baianinho já tinha a chance de trancar O 12 está passando O Baianinho acho que vai tentar preparar o 10 para o fundo Olha lá E esse jogo de Paruímpora é bom Tem muita opção Aqui estão falando de outra opção Que o cara podia ter jogado Olha, o Baianinho está querendo O Baianinho está olhando para ver se a Branca passa por trás do 9 e do 5 Para ele vir preparar o 10 aqui Vamos ver Não passou atrás, mas o 10 já passa aqui Vamos ver se o Baianinho vai com o foi Eu acho que ele vai enrolando essa bola Se ele errar Se ele errar Ele pode ficar na boca ainda Vai devagar Porque se errar lá para dentro da boca E ainda complica a vida do Lucas aí Agora vai com o 3 Vai no meio E tira da cabeça aqui Vai no meio Não, mas ali Como é que ele vai tentar tirar agora? Vamos ver aqui O que o Baianinho vai? O Baianinho acho que vai tentar jogar por tabela Será que ele vai tentar passar direto aí? Aí, passou por lá Ela deu um toquinho no 7 Olha lá Foi o 3 lá Mas ele conseguiu pôr o 10 mais para dentro da tabela Da caçapa Eu acho que está bem complicado a vida do Lucas aqui Acho não, está, né? Aqui o Lucas Vamos ver se a bola passou aqui A bola direta não passa O Baianinho vai ter que jogar com efeito contra na tabela lá Já até está apalpando a tabela lá Para ver se ele Já vai o 5 lá E a vida continua complicada aqui para o Lucas aqui O que o Lucas a chance dele Seria matar uma bola E tirar esse 10 daí Porque só esse daí Esse daí é perigoso o Baianinho até matar por tabela É, galera Deu aqui Baianinho de Mauá Galera, passa daí Deixa seu like Que essa é a segunda fase do torneio Um abraço aí para os nossos patrocinadores aí Elin Papavara Tris Pinguoso Marco Stark Tato 7 Delcon Locação de Bilhar E mais um novo aí, galera Esporte da sorte Esporte da sorte Tamo junto Tamo aí Valeu, galera Deixa seu like aí Ficando com o cara Ficando com o cara Ficando com o cara